Especial. Não tenho palavras. É minha primeira vez aqui fora do Brasil, então já ter a oportunidade de treinar com o Sérgio é um sonho. É uma experiência única. Os treinadores conhecem muito. Estou aprendendo muito, muito diferente do Brasil. Estou gostando muito, aprendendo muito. Treinaste com o Sérgio Casal, com o Juan. É incrível.